O que se passa hoje tem muito a ver, no caso português, por exemplo, quem é que hoje tem possibilidades de fazer uma carreira num partido político com características que não sejam a obediência e o aparelhismo? Praticamente ninguém. Os próprios partidos políticos encarregam-se de secar à sua volta e as pessoas que têm controle do aparelho, quer nas jotas, quer nos partidos, encarregam-se de secar à sua volta qualquer pessoa que pudesse, por exemplo, ter um reconhecido mérito profissional. Portanto, cria-se uma situação muito complicada que é os governos vão buscar tecnocratas que aceitam, de facto, diminuir o seu salário, mas que não têm nenhuma experiência política e, portanto, só fazem engenheiros no plano político. Ao mesmo tempo, a maioria dos partidos políticos portugueses não tem hoje, nas suas fileiras, pessoas que sejam reconhecidas para a sociedade civil. O que se passa hoje é que a maioria das pessoas desconhece quem as representam e essas pessoas têm um currículo que passa essencialmente pela política, pelo controle político, são profissionais da política e, quando não são inteiramente profissionais da política, no caso das jotas, isso ainda é mais grave, para além daqueles cursos de plástico que muitos deles têm, a verdade é que quando exercem uma atividade profissional há uma relação de lobismo entre essa atividade profissional e o serem deputados. Quando não são lobistas de um escritório de advogados ou de uma sociedade de consultores ou de umas empresas esquisitas que são criadas exatamente para viverem à volta do poder político, são lobistas da estrutura partidária. Ou seja, qual é o seu sucesso em Santo Tirso, em Anucrato, em Albufeira, seja lá de onde for? Qual é o seu sucesso junto do partido? É serem transportadores de cunhas junto do governo, quer o governo da mesma cor, quer o outro. E eu não posso dizer que muitos daqueles jovens que proliferam nos partidos políticos, cuja carreira é controlarem uma secção, uma federação, ou escolherem quem é que vai para uma junta de freguesia e em troca eles apoiem-nos para serem deputados, justifiquem mais do que aquilo que ganham. Desse ponto de vista até ganham mais do que o que ganham.